6 de dezembro, entrada livre, morros 6 de dezembro, entrada livre, os santolais 6 de dezembro, entrada livre, Pedro má fama 6 de dezembro, me insemina 6 de dezembro 7 de dezembro, sensibel socles 7 de dezembro 7 de dezembro 8 de dezembro, bateu na tua convida 9 de dezembro 9 de dezembro 9 de dezembro 10 de dezembro 10 de dezembro 10 de dezembro 11 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 de dezembro